Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando o nosso boletim de mercado acompanhando o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago em relação às negociações e dá para dizer que foi um dia negativo para a soja, quedas até importantes de 12 até quase 20 pontos nos principais vencimentos, a gente tem aí uma conjunção de fatores negativos atuando para forçar essa queda nos preços em Chicago, mas o que a gente pode esperar desse mercado, o que vem pela frente, qual é o cenário, a gente vai perguntar tudo isso para o Felipe Jordi da Biondiagro, o Felipe já está aqui com a gente, seja bem-vindo meu caro, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse ritmo de precificação lá em Chicago, num dia negativo aí para a soja, Felipe, o que que você conta para a gente, enfim, o que que você traz que justifica aí essa pressão negativa de hoje lá em Chicago, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexander, boa tarde a você e a todos que nos assistem nesse exato momento, tá? Hoje, como você bem pontuou um dia bem puxado no sentido negativo, tá? A gente tem o primeiro vencimento, pensando em agosto aí, menos 15, os vencimentos um pouco mais alongados aí, de menos 17 até quase menos 20. É uma conjuntura, como também foi pontuado, tá, Alexander? Hoje, se a gente olha os fundamentos, pensando em oferta e demanda, tivemos um novo episódio no dia de hoje, que foram as expectativas, tanto dos estoques trimestrais nos Estados Unidos, como da expectativa diária. Lembrando que os últimos dados foram divulgados em março e devem ter as novas correções agora no início de julho, tá? Se observarmos a soja nos Estados Unidos, pensando no estoque trimestral, expectativa de mercado, Alexander, nós devemos ter algo próximo de 25,8 milhões de toneladas de estoque, frente a um número do ano anterior para o mesmo período, de 21,5. Esse é o primeiro fator negativo no sentido demanda. Perceba que os Estados Unidos teve uma oferta menor, dado problemas na sua produção, só que ainda assim os estoques continuam altos. pensando no hoje. Pensando no pra frente, safra futura, devemos também ter a divulgação da área um pouco mais clara do que tivemos em março, tá? A expectativa do mercado aponta para 35,2 milhões de hectares, frente ao ano anterior de 33,8. Um aumento de 1,3 milhão de hectares, principalmente frente à área do milho, tá? Se a gente observa esse número frente à expectativa que nós tivemos em março era de 35,01. Então, teve um leve aumento. Então, isso, logicamente, acabou pesando negativamente sobre as cotações em Chicago na data de hoje também, Alexander. No caso da área, teve um aumento em relação ao ano passado e um aumento também em relação ao último relatório. Perfeito. Perfeito. Então, se nós acompanharmos isso atramado ao clima nos Estados Unidos hoje, entende-se, mais uma vez, é uma fotografia do hoje olhando para o futuro, que teremos uma produção ainda grande nos Estados Unidos, tá? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de clima, é importante dizer que, olha, o que aconteceu na safra passada aqui no Brasil, 23 e 24, só servemos muito por conta disso. O que se desenha hoje com os Estados Unidos continua muito benéfico, não quer dizer que vai mudar, tá? Eu gostaria de acrescentar dois pontos quando a gente fala em clima nos Estados Unidos. O primeiro são as condições das lavouras de soja, foi excelente, que no relatório de ontem apontou 67%. Se a gente acompanha esse número frente às últimas duas divulgações, quando iniciou esse levantamento, saímos de 72, o primeiro número, para 67. Na semana passada, estávamos em 70. Então, a gente olha esse número com dois pontos de observação, tá? O primeiro é que, olha, está caindo, efetivamente, as condições da lavoura, muito por conta da última onda de calor que a gente teve há duas semanas em todo o cinturão norte produtor. Só que, ao mesmo tempo, esse número de 67% são seis pontos percentuais acima da média histórica para esse mesmo período. Um outro ponto de observação que a gente traz aqui é que, mais uma vez, olhando os mapas mais curtos, que a gente tem uma previsibilidade um pouco melhor, continua apontando uma temperatura um pouco elevada, mas chuvas acima do normal. Se a gente olha os últimos sete dias de chuva nos Estados Unidos, tivemos regiões que tiveram até 135 milímetros, tá? Então, esses são pontos de observação que a gente tem na mesa, principalmente na hora de tomar a decisão também, Alexander. É. Enfim, como você reforçou aí, são vários fatores que fizeram o mercado ter esse tom mais negativo hoje, inclusive o petróleo, né, Felipe? Petróleo ajudando aí nessa queda também, né? Perfeito. Pensando nas commodities básicas que a gente tem hoje, o petróleo, vamos dizer assim, é uma das que ditam o ritmo mundial, tá? Então, hoje, o petróleo aí, ele está cedendo aproximadamente 1,20, algo nesse nível. Combinado ao petróleo, nós estamos tendo um BXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de moedas se fortalecendo, consequentemente, as commodities, para o importador, começa a ficar mais caro, e ele tem uma retração nas contras, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um BXY, que é o pacote de moedas se fortalecendo, nós temos aqui o real se desvalorizando de uma taxa muito acentuada. Nesse exato aumento, o spot está sendo cotado aí na casa de 5,45, por muito ruído interno também, tá, Alexandre? É, então. Temos, portanto, todos esses fatores atuando negativamente aí nos preços, justificando, portanto, essas quedas de hoje. Mas, Felipe, alguns desses fatores, eles podem ou não se concretizar, como você bem relatou aí, o atual momento da safra americana. É o momento, essa movimentação de dólar, essa movimentação de petróleo, também amanhã a gente pode ter outro tipo de mercado, enfim. De maneira geral, qual que é a tendência para os preços da soja? Ela continua essa pressão negativa? Ela tem motivação para continuar caindo? Hoje, pensando em Chicago, temos um viés ainda negativo, ainda de pressão sobre os preços. Mais uma vez, é uma foto do hoje olhando o futuro. Tudo pode acontecer, tá? Mas, pensando em tudo que temos na mesa hoje, o Chicago, ele deve continuar sendo pressionado negativamente, Alexandre. Mas, eu gostaria de um minuto para trazer um ponto aqui à mesa, tá? Se a gente percebe as votações de Chicago, o cenário que tínhamos lá no início de maio, que tínhamos um Chicago, pensando em março de 2025, na casa de 12 e 30, mais ou menos, e um Chicago de hoje, pensando também em março de 2025, em 11 e 30, uma queda de um dólar, nós temos alguns outros componentes que formam o flight price, que é o prêmio e o dólar, tá? Se a gente faz essa mesma comparação, no mesmo período, pensando no início de maio e na data de hoje, o flight price da soja, pensando porto, tá? Isso aqui é um indicativo futuro, pensando em papel, principalmente no prêmio. Tínhamos um flight price de 142,40 no início de maio, e na data de hoje, exatamente, aproximadamente 139 reais. Então, Chicago, logicamente, move muito a conta, mas a gente teve, nesse meio período, a melhora tanto dos prêmios, que diminuíram esse patamar negativo para 2025, como o do dólar, tá? O prêmio saindo de menos 55 para menos 40, aproximadamente, e dólar saindo de 5,25 para 5,55, quase 5,60. Então, hoje, olhando Chicago, é negativo, mas aí a gente tem que explorar um pouco mais todos os outros componentes, principalmente para uma melhor tomada de decisão, Alexandre. É, né? Agora, essa leitura vale para safra nova também? Safra nova não, safra atual, né? Desculpe. Isso. Se a gente olha hoje a safra atual, a gente tem alguns outros fatores na mesa. Primeiro que as exportações estão vindo em um ritmo muito acelerado, em uma safra menor, consequentemente, a disponibilidade interna está ficando mais justa. Então, se a gente olha hoje os prêmios, eles no spot, no disponível, todos estão positivos. O dólar superior a 5,45 vem ajudando também o real saca da safra disponível 23,24. E a única penalidade que a gente tem aí nessa conta seria o Chicago. Lembrando que o dólar forte, um outro componente de custo do real saca, que é o custo logístico, também cai. Então, esse movimento da safra 24,25 não vem se refletindo na mesma proporção na safra 23,24. Principalmente, Alexander, onde tem indústrias tomando volume. Se tem uma maior necessidade de tomada de posição, seja da indústria ou para exportação, essa soja no mercado disponível deve continuar em preços atrativos ou firmes. Bom, quando a gente faz, então, essa consideração, vender safra atual e esperar para vender safra nova, Felipe, ou essa diferença de 142 para 139 ainda é viável e pode ficar pior? Olha, se a gente analisa hoje a safra atual, a gente tem um quesito na mesa, principalmente para o produtor do milho safrinha, que é a logística. Então, carregamos essa soja até esse exato momento e em alguns produtores, em algumas regiões, está entrando o milho safrinha. Então, o produtor vai ver a conta de rentabilidade. Faz sentido eu vender a minha soja e armazenar o meu milho ou vice-versa. Mas, entendendo hoje a realidade de custos, que é super aclarado da safra 23, 24, os patamares em algumas regiões hoje estão atrativos para a venda. Olhando a safra futura, Alexandre, 124, perdão, safra 24, 25, a tomada de decisão do produtor sempre vai ser o seu panorama de custos e quanto está fechando a sua rentabilidade. Mais uma vez, olhando o futuro hoje, é difícil a gente prever o futuro, não temos uma bola de cristal, mas os fundamentos são negativos. Então, a atenção que eu chamo aqui do produtor é não acompanhe sua chicada, veja também os outros itens que compõem o preço do seu real saco. Você está falando de prêmio e você está falando de dólar também. Pensando também no custo. Se tem um flight price que não tem o custo, é preço no porto, precisa entrar no quesito custo também, mas se a gente for olhar a conjuntura dos componentes, hoje podemos ter um patamar muito interessante para a trava futura, principalmente nessa fase da safra futura, que é a frase que você tem que redear os seus compromissos financeiros, fazer a famosa trava dos seus custos para você não entrar totalmente descoberto numa safra futura, tá, Alexandre? Muito bem. Então, portanto, a análise trazida pelo Felipe Jordi lá da Biondiagro para a gente que está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, são momentos diferentes, são atenções diferentes de safra nova e safra velha, mas tudo está baseado na conta, no que você tem aí de custo de produção e que momento, obviamente, você vai precisar de dinheiro para fazer aí o seu fluxo de caixa, enfim, ter como aí tocar a sua atividade. Mas, de qualquer forma, tem momentos mais adequados para se negociar a safra e é sempre bom ter esse tipo de informação. Felipe, obrigado, meu caro, mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais do mercado e principalmente a motivação dessas variações de preços que vêm acontecendo. Volte sempre. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço. Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Felipe Jordi Biondiagro aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Mercado negativo para a soja no dia de hoje, com quedas até bastante significativas. Vamos conferir os preços. Soja para julho, fechou com 12 pontos de queda, a 11 dólares e 63 centos por buscha. O agosto, 11 dólares e 45 centos por buscha, perdeu 15 pontos. O setembro, 11 dólares e 11 centos por buscha, perdeu 18 pontos mais 75. E o novembro, também 11 dólares e 11 centos, queda de 19 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Julho, 4 dólares e 25 centos por buscha, perdeu 8 pontos. Setembro, 4,31, queda de 7 pontos mais 75. Dezembro, 4,43, perdendo 8 pontos mais 75. E o março, 4 dólares e 54 centos por buscha, queda de 9 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem também o trigo, também no vermelho. Julho, 5,41, queda de 10 pontos mais 75. Setembro, 5,60, queda de 10 pontos e meio. Dezembro, 5,82, perdendo 11 pontos e meio. E o março de 25, 6 dólares por buscha, uma queda aí de 12 pontos. Esses são os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho e na sequência tem mais informações e outros destaques sendo publicados pelos nossos jornalistas aqui para você, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música 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 Música